Como muitos outros eventos, a Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada anualmente pela Unicamp, foi adiada para o segundo semestre por conta das medidas de isolamento social em vigor para evitar a disseminação do coronavírus. Mas a comissão organizadora do evento decidiu pela realização de uma pré-olimpíada, que será uma versão compacta, gratuita e aberta ao público em geral, com quatro fases realizadas pela internet. As inscrições para essa pré-olimpíada já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de abril. E para a gente saber mais detalhes sobre essa iniciativa, eu converso agora com a coordenadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil, professora Cristina Meneghello, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Olá, professora, muito obrigada pela entrevista. Olá, tudo bem? Para mim é um prazer também falar sobre esse nosso projeto. Professora, apesar de a Olimpíada Nacional de História do Brasil ter a maior parte das fases realizadas online, vocês acharam inviável manter o calendário previsto para esta 12ª edição, já que as equipes geralmente têm que estar reunidas para cumprir as atividades. Qual é o objetivo, então, de vocês ao realizar essa pré-olimpíada agora? Então, nós consideramos que ficava muito difícil, porque como ela é uma prova que fica vários dias online, as equipes de estudantes geralmente se reúnem entre si, com o seu professor, para chegar até os resultados. Mas nós também percebemos uma enorme frustração entre os inscritos ao fazer esse adiamento e tivemos a ideia de, como eu vou dizer, dar um gostinho de como é a Olimpíada de História para pessoas que ainda não a conhecem, não tiveram a chance de participar, pois já não estão mais em idade escolar e também atendendo a um apelo de muitos daqueles que nós chamamos de ex-olímpicos, ou sejam pessoas que fizeram a Olimpíada quando estavam na escola, que hoje estão na universidade ou até mesmo já terminaram a sua formação superior e que constantemente nos escrevem dizendo, faça uma para quem está fora da universidade, faça uma para quem não está mais no colégio. Nós pensamos dessa forma em contribuir para fazer uma companhia, vamos dizer assim, fazer uma companhia para quem está em isolamento social, para as pessoas que estão com condições de observar a quarentena, dessa forma ao mesmo tempo divulgando o trabalho da Olimpíada e acolhendo pessoas que gostam de história. E como vocês organizaram a pré-Olimpíada? Serão quatro ao invés de seis fases, como na versão oficial da competição, e também um número menor de questões para que todo mundo que tem interesse possa participar, é isso? Sim, a Olimpíada oficial, a 12ª Olimpíada que ainda vai acontecer, espero, esse ano, ela é uma prova mais pesada, com várias questões e tarefas em cada fase e as fases também são eliminatórias. Essa pré-Olimpíada, ela tem menos perguntas, ela é um pouco mais leve e ela não tem esse caráter eliminatório, os participantes vão receber ao final um relatório de seu desempenho ao longo das questões. Mas ela é como nós chamamos, uma versão compacta, uma versão pocket da nossa Olimpíada e que pode ser, dos quais as pessoas podem participar em diferentes modalidades. Eles podem participar individualmente, podem participar, que é a modalidade individual, podem participar dentro de sua própria casa, as pessoas que estão em isolamento, nós chamamos de modalidade domicílio, aí pode jogar, por exemplo, a família, né? abrir as questões e responder. E também uma terceira modalidade, que nós chamamos de modalidade zap-zap, na qual podem participar até cinco pessoas, que são pessoas que estão em isolamento ou que querem participar, mas que estão em diferentes lugares e que podem usar as próprias redes sociais ou as próprias mídias, como, por exemplo, o WhatsApp, para trocar ideias sobre as questões antes de enviar a resposta. Entendi. Bom, e apesar de ser uma Olimpíada de História do Brasil, vocês também têm uma preocupação em contemplar temas interdisciplinares. Como foram elaboradas as provas que integram essas quatro fases da pré-Olimpíada? O que os interessados podem participar, podem esperar aí? Olha, os interessados vão encontrar diferentes aspectos de história do Brasil no período da Colônia, do Império e da República. Eles vão encontrar em todas as questões um documento histórico, que pode ser um documento escrito, uma imagem, um quadro, uma carta, pode ser um mapa. Nós sempre ampliamos bastante o uso de documentos para que os participantes entendam como é o procedimento do historiador, que vai extrair as suas informações e as suas hipóteses a partir do documento. E também tem várias tarefas que nós elegemos, dentre as tarefas que tradicionalmente aparecem na Olimpíada Oficial, as tarefas que a pessoa reporta como as mais divertidas, as mais estimulantes. E também nessa Olimpíada eles vão ter que resolver tarefas. E quem elaborou também, as questões foram elaboradas com participação de alunos da Unicamp, é isso? Sim, é a mesma equipe que elabora a Oficial, elaborou essas questões, que são os nossos alunos de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, também docentes da Unicamp, todas as questões foram revisadas por docentes de dentro e de fora da Unicamp. Nesse sentido, ela mantém a sua identidade de Olimpíada como nós vimos realizando há 11 anos. E para os alunos e equipes que já estavam se preparando para a Olimpíada Nacional em História do Brasil, deste ano, qual é o seu recado nesse momento? As inscrições para a competição oficial seguem até o dia 31 de maio, certo? Certo, as inscrições ainda estão abertas, nós já temos um grande número de inscritos interessados. Pode ser que os que ainda não conhecem a Olimpíada se animem a fazer a Oficial Alconhecer. E os que já estão inscritos podem, dessa forma, ir esquentando seus motores para a Olimpíada Oficial, que a gente espera aconteça ainda esse ano. Tá certo, mais alguma informação importante que seja pertinente divulgar a quem está nos acompanhando, professora? Olha, eu acho que desde que ela nasceu, a Olimpíada de História tem um caráter muito inclusivo. Ela é coletiva, ela não procura aquele estudante que é um gênio em história, que conhece muito história, e justamente por isso, ela não funciona com perguntas que você tem que responder na hora. As pessoas vão ter um tempo para entender as questões, para ler o material de apoio, para procurar respostas nos livros, na própria internet. Ela é mais um programa de estudo e aprendizagem de história, do que uma forma de referir o quanto as pessoas já sabem de história. Por isso, nós estimulamos a qualquer interessado, mesmo que já tenha saído há bastante tempo dos bancos escolares, para que arrisque fazer essa nossa Olimpíada, porque eu acho que as pessoas vão se surpreender o quanto elas podem aprender de conteúdo histórico em poucos dias, chegando às questões. Muito bom, professora. Muito obrigada pelas informações. Espero que a Pré-Olimpíada aí seja um sucesso também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com a coordenadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil, professora Cristina Meneghello, que falou sobre a Pré-Olimpíada, que está com inscrições abertas até o dia 30 de abril. Vale lembrar que as quatro fases da Pré-Olimpíada acontecem, do dia 27 de abril até o dia 22 de maio. As inscrições são abertas a todos os interessados e podem ser feitas diretamente no site olimpiadadehistoria.com.br. Juliana Franco para o Repórter Unicamp.